Olá, tudo bem? É com muita alegria que te convido a participar da primeira turma de improvisação idiomática brasileira, do estudo desse assunto, baseado no idioma do choro. Lancei um livro há pouco tempo atrás e agora eu preparo um doutorado sobre esse assunto, claro, e eu preparei, na verdade, uma comunidade, onde a gente vai passar seis meses estudando juntos, com dois encontros mensais, e vou compartilhar todo o conhecimento que eu estou adquirindo sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. Então vamos ouvir um pouquinho. Quer saber mais? Me mande uma mensagem no privado para tirar as dúvidas, ou acesse o link da comunidade Nabil. As vagas são limitadas.